Salta, 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 vai! Eita, essa aí agora é? É, bora, vem, vem! Cadê o sapato, mano? Falou, Tio, não tomo do sapato! Vamos lá, tenta ser! Vai! E cheguei pra brincar Vem pro play, você vai gostar Não é, bota e me atar Quero pedecer até não cansar Você quer pular, pular, só tem uma regra Sem a pega não curar O Xanima te pega Vou te deixar maluca Já toda a mente dela Se você tá no pique O safadão te pegue Sim, vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Cadê o vadi? Sim, vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Se despara, depois abre na minha cara e faz Me ensina aí, olha aí Se despara, depois abre na minha cara e faz Vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau